Pô, que é um grande jogo vencendo a equipe do Resenha 3x2, que jogão, né? Ah, foi um jogo coletivo de todo mundo aí, Alencar. Nossa equipe é bem qualificada, jogo pegado, a equipe deles também muito boa. Nossa forte candidata ao título. Graças a Deus a gente jogou certinho, jogou com a mesma vontade aí de sempre. E sempre com a vitória aí. E esse abertão aí de veterano aí, bem competitivo, uma participação das equipes. Não tem time bobo, né? Ah, não, e principalmente nossa chave, eu acho que ela ficou uma das chaves mais difíceis que teve, né? E pra classificar, tem que ser muito bom mesmo pra classificar nossa chave. Mas eu tenho certeza que essa equipe está bem qualificada e, se Deus quiser, nós vamos sair esse campeão. O que chama a atenção da equipe de vocês é aquela parceria, aquela amizade de longa data, né? Vocês já jogam faz tempo junto há anos, né? Ah, sim, Alencar. Nosso elenco aí, a Pizzazá, a gente estudou junto aí, desde pequenininho, jogando junto. Além do futebol bacana de jogar, tem a nossa amizade. E depois a cervejinha rola solta ali, é aquela resenha depois do jogo lá. Ricardo, grande jogo, vencendo a equipe do Chupo e 6x2. Mais 3 pontos na tabela de classificação, que é o jogão, né? É verdade. Primeiro, boa noite a todos. Aquele nosso time, a gente fez uma bela partida. O time deles marcando muito forte, né? Apesar do primeiro gol saiu depois dos 13 minutos do primeiro tempo. Então, foi um jogo muito truncado. Mas, nossa equipe aí, a terceira partida, acho que nós viemos com o entrosamento melhor. Hoje faltaram alguns jogadores, mas deu pra jogar todo mundo. A gente vai pegando o ritmo aos poucos. E vamos aí buscar a classificação. E nosso objetivo maior, que é o título do campeonato. Você aí, os filhos na quebrancada, torcendo teu irmão jogando junto com você? É verdade. Aí, abençoado de ter a família perto. Os dois filhos, o Guilherme e o Pedro, estão juntos. E todo jogo, eles sempre perguntam quando que é o jogo, pai. Pra poder vir aqui, participar, brincar. E meu irmão também, que tá voltando aí depois de uns 3, 4 anos parado. Então, é isso aí. A gente, em família aí, a gente consegue estar em casa junto, mas também no esporte. Tem que ter essa partida, mas hoje teve um reforço de pesa. O Baitala hoje em quadra? É verdade. O Baitala aí, né? Mais do que veterano, master já. Mas ele veio de uma lesão grave, né? 6 meses, 7 meses parado. E hoje ele teve, graças a Deus, ele teve a felicidade de poder, né? Entrar um pouco em quadra. E logo ele vai estar jogando aí com mais ritmo e com maior rendimento. Bolinho, um grande jogo, vencendo a equipe do Schumpo, os 6x2. Mas tem mais 3 pontos na tabela de classificação aí. Que jogão, né? É, a gente sabia que a nossa chave era muito pegada, né? Como a gente disse. Vários times que estão aqui pra classificar. Não é diferente contra essa equipe. A gente acha que eles ali exageraram um pouco nas chegadas, né? Mas faz parte do jogo. Cada um tem um estilo de jogar. A gente procura se manter equilibrado durante a partida, né? E a gente sabe que o papel dos árbitros aí tá fazendo... Marcando as faltas, marcando o que eles acham que é correto, né? Então a gente respeita isso. E o principal é 3 pontos, né? A gente conseguir sair com essa vitória. No jogo passado a gente tava na frente do copo cheio. Uma excelente equipe, um jogão que foi de bola. E faltando poucos minutos nós permitimos, né? Que os caras empatassem. São algumas falas que a gente não pode deixar acontecer. E hoje o mais importante é isso. 3 pontos. A gente tá em rumo à classificação. Brincadeira essas partes. Mas hoje teve um reforço de peso, o Baitala? Pô, Baitala. Muita alegria pra nós. A gente vem incentivando ele há dias já. Pra que ele viesse. Estivesse junto com a gente. A gente sabe da importância do Baitala no futsal de Guarapava. E é uma honra ter ele no nosso time. O Giba também. Que também fez uma cirurgia recentemente. Então é uma honra ter jogadores como eles. Experiência, amigos de longa data. E a gente ficou muito feliz por ele poder pisar em quadra hoje. Tenho certeza que ele tá também bombando de alegria.